O STF quer empurrar aborto e linguagem não binária a todos ou todes. Por quê? Entenda. Num surto de ativismo judiciário, o ministro Alexandre de Moraes empurra pautas de aborto e linguagem não binária à população brasileira. Antes, um aviso. A Gazeta do Povo é um jornal centenário, com uma clara visão, muito clara, sobre o que está acontecendo hoje no Brasil. Com uma perconsciente análise consciente que você não vai ver em nenhum outro jornal. Com valores, com coragem, com posicionamento. É um trabalho arriscado. E tenha certeza também que a gente precisa muito da sua audiência e do seu apoio. Para que você entenda melhor o que eu estou falando, tem um link aqui na descrição desse mesmo vídeo e no QR Code, aqui na tela. São menos de R$ 2,00 por mês para você testar. Assine. Assine a Gazeta do Povo. Contra a resolução do próprio Conselho Federal de Medicina, o ministro Alexandre de Moraes liberou o aborto em até 22 semanas para uma mulher grávida que alegue ter sido vítima de um estupro. O aborto, é bom lembrar, é proibido no Brasil. Pode haver exceções legais a casos de anencefalia, anencefalia, que é um bebê sem cérebro, risco de morte para a mãe e, no caso, de um estupro, em que uma mulher pode requerer o direito a abortar. Essas três exceções, também é bom lembrar, por mais complicadas que elas possam ser, a gestação são também casos de assassinato, de uma vida humana no ventre de sua mãe. No caso de estupro, em particular, todos nós sabemos ser dolorosíssimo para uma mãe carregar o fruto de uma violência abominável dentro do seu próprio ventre por nove meses. Em geral, os defensores do aborto restrigem-no até três meses de gestação, por entenderem eles que ainda não há um feto ali, como cabeça, tronco, membros e uma vida cerebral. Imagino eu que o Conselho Federal de Medicina entendeu que com 22 semanas de gestação já existe um feto, já existe uma pessoa integral dentro do ventre de sua mãe. Importante lembrar também que um embrião antes do feto também é uma vida humana, frágil que seja. Uma pessoa com paralisia cerebral, por exemplo, também é uma pessoa com deficiência cognitiva e física, mas uma pessoa. O fato é que o senhor ministro juiz Alexandre de Moraes cancelou o entendimento do Conselho Federal de Medicina e liberou o aborto em até 22 semanas para uma criança fruto de um estupro. Olha, veja, 22 semanas são quase seis meses de gestação. Com esse tempo, se a mãe violentada quisesse, poderia haver um parto antecipado já. Se a mãe não quiser o bebê, poderia entregá-lo à adoção. Por que fazer um aborto? Por que a sanha abortista? E por que a pressa? Mas, como saber se a mãe estaria falando a verdade após quase seis meses de estupro? Como entabular esse tipo de investigação? O Conselho Federal de Medicina deve ter ponderado sobre essas questões, mas o ministro Alexandre de Moraes segue impondo uma agenda pseudo-progressista, acolhida, inclusive, por quase todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, que atropelam o Legislativo e agora atropelam as próprias entidades que tentam promover um consenso em ciência e medicina. Ora, não eram esses mesmos ministros que clamavam por uma lei baseada em ciência, em estudos sérios científicos, de quem garante saber sobre princípios elementares de risco físico e mental para a vida humana, individual e coletiva? Pois bem, o ministro contraria não só as bases dessa ciência que ele louvou antes, como a base real da democracia, que é o entendimento de que quem legisla é o parlamento. E por que o ministro faz isso? Vamos lá. Por uma razão bastante simples. O ministro, que se transformou em símbolo da censura e da perseguição a pessoas de direita do Brasil, prendendo, censurando, perseguindo pessoas por crimes de opinião, se tornou uma espécie de ídolo para a esquerda, que hoje o idolatra, por fazer exatamente o trabalho de perseguição e massacre ao que se chama direita brasileira. É interessante e curioso observar que essa mesma esquerda até ontem tinha pavor do ministro e hoje o idolatra. A impressão que se dá é que ao abraçar a pauta pseudo-progressista, o ministro, que deveria ser um juiz imparcial, se comporta como uma espécie de político, garantindo a sua base de apoio ditatorial. Para um tribunal politizado, ações políticas. Mas o ministro não parou, por aí. Ultrapassou a autonomia de leis municipais, que até ontem poderiam proibir o uso de linguagem neutra nas escolas. A linguagem não binária ou neutra pressupõe um gênero sexual neutra nos pronomes, mesmo naqueles masculinos e femininos diferenciados. É primeiramente uma linguagem errada, português errado. O latim original usava pronomes neutros para unir homens e mulheres numa frase só. Não há, portanto, nenhum machismo estrutural no uso de pronomes em português quando nos referimos a eles, por exemplo, que servem para homens e mulheres desde milênios atrás. Mas a questão é mais grave que o erro de português. Um pronome neutro, generalizado, pensam comigo, pressupõe uma identidade fluida, construída para todos ou todes, como que era a linguagem neutra. Esse tipo de linguagem inocula sutilmente na cabeça de uma criança o quê? Que o papel de homem ou mulher seria algo construído culturalmente, artificialmente, e que ela ou elo pode se tornar menino ou menine quando quiser na sua vida. E se um pai ou alguém objetar quanto à sua escolha, a escolha da criança, será não só taxado de preconceituoso, mas como poderá ser, inclusive, criminalizado. Então, eu lhes pergunto. Não é temerário dizer a uma criança que ela pode, quando quiser, se injetar hormônios ou fazer uma cirurgia de mudança de sexo? Não seria conveniente esperar que essa criança crescesse para perceber claramente que ela sofre, de fato, o que se chama de disforia de gênero? Pois bem, a linguagem neutra é o princípio daquilo que se chama de identificação, de ideologia de gênero, que diz que papéis masculinos e femininos seriam construções culturais, artificiais, que dizem a seu filho que ele pode, a qualquer momento, ser menino ou menina. É essa a bandeira defendida em lei pelo senhor ministro Alexandre de Moraes. É bom lembrar, Alexandre de Moraes nunca foi nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, nem de nada. Já atacou violentamente o governo Lula e do PT quando era secretário de segurança de quem? Geraldo Alckmin. Quando o próprio Alckmin também era oposição ao PT. As coisas mudaram, né? Bastante. Alckmin hoje é o vice de Lula e Moraes é o juiz inclemente de toda a direita brasileira. Certas pessoas não têm convicções sólidas ideológicas. Tudo bem. Você pode até ser uma pessoa que beba de fontes de esquerda e de direita, mas certas pessoas têm a ideologia do poder. Onde quer que o poder esteja, elas defendem as pautas da ideologia dominante desse governo para fazerem parte desse mesmo poder e ganharem força diante de quem eles mantém esse poder. Parece ser o caso, né? De alguns juízes, ministros e políticos, ex-juízes que se colocam como políticos no Brasil. Quer saber por que a Gazeta do Povo é totalmente diferente dos outros jornais? Veja o vídeo a seguir e nos apoie. Influenciador que teve seu canal derrubado. Economista e comentarista que teve contas bloqueadas por expressar opiniões. Bilionário estrangeiro incluído em inquérito ilegal. Sem a liberdade de expressão, é assim que as coisas parecem. Está na hora de mudarmos o curso do nosso país. É por isso que a Gazeta do Povo tem feito a cobertura exclusiva sobre as revelações do Twitter Files Brasil. Apoie também a luta pela liberdade. Assine a Gazeta. Clique no link e junte-se a nós. that. Luta pela liberdade de expressão. Foi quando você não fiz as revelações. Empelebrou a cidade. Obrigado.